No âmbito da visita dos ministros da Defesa do Luxemburgo e Portugal, foi assinado um acordo de cooperação trilateral. Luís Filipe Tavares disse que este acordo tem como propósito analisarem e identificarem as principais necessidades do país no domínio da defesa e estabelecer aquelas que são prioritárias. Um plano de cooperação tripartido com a descrição dos projetos a desenvolver nos próximos anos entre os nossos três países e anualmente avaliaremos o estado desta cooperação. Nós vamos começar, Cabo Verde, a receber equipamentos importantes e apoio técnico, militar, financeiro dos nossos parceiros para aumentarmos o nível de segurança do nosso país, mas também da nossa subregião. Um ato que o ministro da Defesa do Luxemburgo diz ser importante para a melhoria da segurança de ambos os países. Hoje estamos no mundo globalizado e todo o mundo está a trabalhar à volta de resultados. E estou contente por assinar este acordo com Portugal e Cabo Verde. Da parte de Luxemburgo, vamos este ano disponibilizar uma contribuição financeira a fim de equipar uma sala do Cosmar e nós vamos financiar bolsas de estudo para a formação de militares cabo-verdianos na Academia Militar Portuguesa. Portugal diz manter empenhado também em dotar quanto possível dos seus meios navais e aéreos na sua contribuição no domínio da defesa. Trabalhar em concreto em projetos que reforcem a nossa segurança comum, a nossa defesa comum e também por isso reforcem o desenvolvimento. Acrescentou ainda que a segurança marítima, para além de envolver os países costeiros do Golfo da Guiné, engloba também, por exemplo, os países europeus, onde se inclui Luxemburgo. Há uma porcentagem do comércio internacional por via marítima enorme que passa nesta região. E portanto, se esse comércio não puder desenvolver-se fluidamente, sem risco de ameaças, então aí a segurança de Portugal está mais frágil, a segurança de Cabo Verde estará mais frágil e a segurança de Luxemburgo estará mais frágil. Portanto, esta visita que termina no dia 7 de agosto, consta ainda na agenda visita às unidades militares nas ilhas de Santiago e de São Vicente e empreendimentos econômicos.